Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Hélio de Jesus e essa é mais uma videoaula do canal Universo Bíblico. E hoje eu trouxe aqui para vocês um assunto muito interessante que você que é cristão deve saber. Que assunto é este? Quem foi Martin Lutero? Então, você que é cristão, você deveria saber disso há muito, muito, muito tempo. Mas antes de nós irmos para o assunto, eu já peço a você que você compartilhe, comente, deixe a sua opinião, curta o vídeo. Que se você fizer isso, você vai estar ajudando, melhorar exatamente, você vai estar ajudando a melhorar o conteúdo do meu canal. A melhorar mais o meu canal e me ajudar a ter mais equipamentos para poder gravar futuros vídeos e futuras videoaulas para vocês. Com mais qualidade, tá bom? Deixe o seu gostei, deixe o seu joinha, se inscreva no meu canal, você vai estar me ajudando muito. Agora, vamos para o conteúdo. Quem foi Martin Lutero? Bem, Martin Lutero, você deve conhecer primeiramente a história deste homem, porque se você é evangélico hoje, se você é cristão hoje, você provavelmente deve a sua vida primeiro a Deus, depois a influência deste homem que Deus levantou para levantar este movimento tão grande que hoje nós fazemos parte, que é o protestantismo. Mas quem foi Martin Lutero? Martin Lutero foi um dos grandes líderes da reforma protestante. Suas críticas contra a igreja católica se tornaram muito conhecidas e fizeram com que o modo de ver a Bíblia, o modo com que se tornassem a pregação do Evangelho, fosse mais voltada para a verdade. Fosse mais voltada para o contexto bíblico que dizia. Martin Lutero viveu entre 1483 e 1546 no Império Germânico, onde hoje é a atual Alemanha. Ele foi um jovem desde novo muito inteligente, ele teve a oportunidade de cursar direito por uma universidade, mas por causa de uma promessa que ele fez em um momento crítico de sua vida, ele se largou a faculdade de direito e se tornou monge. E como monge, ele teve contato com a Bíblia. Na época, nesta época, por volta do século XVI, ele teve contato com a Bíblia Sagrada por se tornar membro. Monge, correto? Correto. A partir daí, ele observou o quanto que a igreja católica tinha se desviado da verdade. Tinha... estava pregando a mentira, disseminando as dissensões ou disseminando a mentira no meio da igreja e vendendo indulgência. Já você vai saber o que é indulgência. A partir daí, como monge, ele teve contato com a Bíblia Sagrada, coisas que a sociedade da época, a igreja católica apostólica romana, pregava que não se podia, um cidadão comum, ter contato com a Bíblia Sagrada. Só quem podia ter contato com a Bíblia Sagrada eram os padres e quem servia ali, um monge, uma pessoa de alta influência da igreja que tinha um cargo dentro da igreja. Um plebeu, um cidadão comum, de sociedade baixa, não podia ter contato com a Bíblia porque a igreja pregava uma suprição que não se podia. Só quem podia ler era a Bíblia, era os padres e que o Papa tinha a palavra, a palavra do Papa era a palavra de Deus. Era como se fosse Deus na Terra falando. Então, tanto é que na mitra que o Papa usa, está escrito Vicari Filidei. Vicari Filidei, em latim, quem estuda o latim vai saber que Vicari Filideis é Vicário, Filho de Deus. E Vicário, traduzido para o português, é substituto do Filho de Deus na face da Terra. Ou seja, isto é uma blasfêmia contra o Espírito Santo. E Martinho Lutero, na época, se revoltou contra isso. A principal revolta dele foi contra as indulgências. As indulgências, a igreja católica pregava na época, que não se podia, por exemplo, que se podia, na verdade, comprar a salvação. Por intermédio de ofertas, por intermédio de boas obras, se comportando muito bem, que Deus ia te salvar. Mas quando Martinho Lutero teve contato com a Bíblia Sagrada, ele passou a ler a Bíblia e estudar. E isso acabou com que ele tivesse outras ideias da Bíblia Sagrada. A partir do momento que ele leu uma passagem do livro de Romanos, capítulo 1, versículo 17, que diz que por outro intermédio não vem a salvação, a não ser por intermédio da fé, pela fé, o justo viverá pela fé, leia Romanos, capítulo 1, verso 17, que você vai ver o que está escrito lá. E isso impactou ele. Isso fez ele descobrir que não vinha por boas obras. Na verdade, ele já tinha feito de tudo, ele já tinha se tornado monge, ele já tinha feito boas obras, já enjoado, orado, mas quando ele leu esse versículo, ele se impactou com aquilo. Ele não conseguiu mais viver em paz com isso, então ele protestou contra a Igreja Católica. E fazendo ele escrever as 95 teses. Não vou falar sobre as 95 teses, porque senão o vídeo vai ficar muito comprido. Se você quiser saber as 95 teses do livro de Martinho Lutero, você deixe o seu comentário, que eu prometo trazer aqui sobre as 95 teses, se você ficou curioso para este tema. Bom, mas continuando, Martinho Lutero e a Reforma Protestante. A Igreja ensinava indulgência e ensinava superstição para o povo. Porque o povo que não tinha muito contato com a Bíblia, a Bíblia só tinha em latim na época, e ele foi muito privilegiado, porque como ele era um jovem interesseiro, um jovem de talento, um homem cheio do Espírito Santo, depois você vai ver, que ele aprendeu a ler latim, ele também aprendeu a ler a Bíblia no original que foi escrito, o grego era maico e o hebraico, para que pudesse assim, então, traduzir a Bíblia para o alemão, para que as pessoas comuns pudessem ter contato com a verdade. Ele protestou contra a Igreja Católica e a Igreja Católica excomungou ele. Ou seja, ele estava dizendo que a Igreja Católica não podia ensinar aquilo que estava errado, que não podia, então a Igreja Católica excomungou ele. Isso aqui é um resumo da história dele que eu estou passando para você, é um pequeno pouquinho que você deve conhecer, você que é cristão, você deve conhecer Martinho Lutero. saber que você se deve a sua vida evangélica a Deus e a Ele, porque foi Ele que levantou esse movimento chamado protestantismo. Correto. Quando ele excomungou, quando ele foi excomungado da Igreja, ele saiu não tendo mais contato com outros católicos, a sua vida ministerial não teve mais contato com outros católicos, acabou que ele ficou um pouco meio isolado. teve que fugir de outros países, porque foi perseguido, foi humilhado, e a Igreja Católica convidou ele para que ele se retratasse e desmentisse todos os seus ensinamentos que ele estava tirando da Bíblia e desmentindo aí a tese da Igreja Católica, vendendo as indulgências por modo de burlas obras e por modo de ofertas. depois disso, Martinho Lutero, não, eu não vou voltar atrás, eu não vou desmentir os meus ensinamentos. Então o que ele fez? Teve que fugir. Só que a Igreja Católica na época segurava, detinha em suas mãos, o poder político, o poder religioso, o poder econômico, ela controlava ali aquela situação da sociedade. E muitos influentes da época, pessoas fortes da época, não gostavam da interferência da Igreja Católica nas políticas. O que eles fizeram? Foram para o lado de Martinho Lutero e apoiaram ele neste movimento, surgindo aí novas igrejas. Se você quiser, deixe um comentário aí sobre quais igrejas são essas. Se você hoje talvez faça parte de uma igreja dessas, talvez você deve fazer parte. Eu tenho certeza que você está assistindo a esse vídeo, você deve fazer parte de uma igreja que surgiu lá na época de Martinho Lutero, até hoje, tá bom? Os pentecostais, os movimentos pentecostais, os chamados os luteranos, depois os neopentecostais. Mas isso daí separa tudinho, isso aí é tema para outro assunto. Surgiram novas igrejas, fazendo com que eles fossem conhecidos como protestantes, como o nome já fala, protestaram contra a Igreja Católica. Ensinaram que ele foi, ensinaram ali dentro da igreja o que era a verdadeira fé, o que era o verdadeiro ensinamento da salvação. Então ali ele passou a ser conhecido como protestante contra a Igreja Católica. E no fim da sua vida, até chegar ao fim da sua vida, ele compôs indo, ele estudou, se tornou doutor em teologia, abandonou o negócio da Igreja Católica de ser monge, de ser essas coisas, casou-se com uma ex-freira, teve vários filhos, escreveu livros, traduziu a Bíblia do latim para o alemão, para que as pessoas, como eu já falei, para que as pessoas da sociedade da época pudessem ter contato com a Bíblia. E no fim de sua vida, ele morreu com 63 anos de idade, estou resumindo para que não fique muito cumprido o vídeo, ele morreu com 63 anos de idade, por conta de que sua vida ministerial ficou muito corrida, e suas viagens de ensinamento, de palestras e pregações, fez com que ele ficasse doente, morrendo com 63 anos de idade. E a partir daí, tudo o que ele fez, tudo o que ele compactou ali, continua até hoje, e hoje nós temos contato com a verdade, por intermédio de um versículo que impactou o coração daquele homem. Romanos 1, verso 17. O justo viverá pela fé. E assim nós ficamos por aqui. Deixe o seu comentário, deixe o seu gostei, se inscreva no meu canal, me ajude e até a próxima.